A Iguana é uma nova chancela gráfica de banda desenhada e de romances gráficos e videográficos ilustradas para adultos e young adults e é uma chancela muito cool e que vai ter autores portugueses e estrangeiros. Ainda este ano vamos ter quatro livros. O primeiro é o seu nome é Banksy, de dois autores italianos, que é sobretudo BD, a contar um bocadinho a história de Banksy através das obras dele. Depois temos também Patti Smith, que é uma biografia ilustrada da autora Anna Muschel. E ainda este ano vamos ter A Viagem do Grande Panda e o Pequeno Dragão e O Sol, o Mar e as Estrelas, dois livros muito giros para este Natal. Peça Raquel Sem Interesse, que é a nossa autora, a Flipa Beleza também e algumas surpresas que eu não vou dizer já porque são surpresas.